Esse estabilizador aqui de 1.5 Ele é responsável por Suprir a energia da máquina, né? Ele chega aqui nessa tomada E esse estabilizador menor, ele é responsável por suprir Energia elétrica para o computador, tá certo? Então o que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão energizar Já está energizado, né? O do computador, o estabilizador E vocês vão energizar O estabilizador da máquina Tá vendo que o LED acende E aí vocês vão Fazer o procedimento normal para Ligar o computador, né? Esperar carregar Já está carregando Enquanto isso, você pode já Destravar o botão de emergência Puxando para cima E também pode Girar a chavinha Para ligar a máquina E o LED verde acende Ok? Obrigado.